Marcelo Miranda, presidente da Fundo Esporte. Qual é a avaliação que você faz do fórum, Marcelo? Nossa, cumpriu 100% os objetivos que a gente tinha estabelecido. Nós conseguimos apresentar para todos os gestores, todas as federações, os programas que existem a nível nacional do Comitê Olímpico, do Comitê Paralímpico, da Confederação Mundial de Direito do Esporte Universitário. Nós apresentamos as normas de captação de recursos do FII, o pessoal aceitou muito bem, entenderam as mudanças, qual o motivo das mudanças que nós fizemos. E à tarde tivemos vários grupos de estudo maravilhosos, apresentando uma série de sugestões, fazendo críticas, norteando a política estadual do esporte para o Mato Grosso do Sul. A partir de agora é um marco de visão de águas? A gente espera que sim, né, Severo? Espero que a gente consiga botar em prática essas coisas que a gente conseguiu identificar, essas questões que a gente identificou no período da tarde, onde foram apresentadas as principais dificuldades de cada setor, com propostas e ações claras, específicas, objetivas, para a gente reverter esse quadro e impulsionar o esporte aqui no Mato Grosso do Sul.